Como se classificam as vias? O pessoal aqui dá nada pra errar, sabe por quê? Porque eles aprenderam que as vias são classificadas em urbanas e rurais. As vias urbanas são quatro. Cadê? Ela tá aqui, ó. Trânsito rápido, arterial, coletor e local. Essas são as urbanas. Vou até ligar aqui, ó. Mas tem as vias rurais também, que são as rodovias e estradas. Nem tá aqui nas alternativas. Rodovias, estradas. Então, se o examinador pergunta assim, como se classificam as vias? Ele não falou as vias urbanas. Ele falou as vias. Todas as vias. A resposta deve ser urbanas e rurais. E tá onde? Tá aqui na letra D. Só que tem muito aluno na prova marcando letra C. Trânsito rápido, arterial, coletor e local. Tá errado? Não tá 100% errado, mas tá incompleto. Porque se você marca a letra C, você ignora as vias rurais. Ok? Com cuidado. Se na prova eu pergunto como se classificam as vias, a resposta é urbanas e rurais. Agora se perguntar como se classificam as vias urbanas, aí sim seria a letra C. Tá bom? Cuidado pra não dar essa manota na hora da sua prova também. Tchau. Tchau.